O tema desta exposição tem como objetivo refletir o papel dos arquivos como via de direito e deveres, tendo como marco da Constituição de 1988 a legislação arquivística implementada após essa data, com o auxílio da história e do disciplinamento legal da proteção dos documentos de arquivos a partir da primeira Constituição brasileira. Pretende-se demonstrar que a experiência histórica alavanca o progresso jurídico do processo que este deve estar comprometido como tal, se resultar um benefício da coletividade, o que inclui também o estado de qualidade dos seus representantes, destacando-se, porém, da condição do único beneficiário. O direito é dado e abrangente das experiências que complementam as histórias, as histórias antropológicas, as sociológicas, as psicológicas, as assicológicas, etc. A experiência jurídica contém, portanto, uma imersão de dados heterogêneos antes de grande complexidade e não reduz a singileza de um só elemento normativo. O direito seria de uma coordenação heteronônima em relações com as sociais baseadas em uma integração normativa em seus fatores. É o encontro dessa multiplicidade de aspectos que confere o direito da autoridade para incluir o poder e se dá ao segundo Bobbill, Bobbill, por meio da representação jurídica e da força para o filósofo italiano, de forma jurídica, e o poder que pode ser considerado cara e coroa da mesma moeda, já que pode ser direito, é cego, e direito, sem poder, é vás. A relação do equilíbrio que encontra em sua relação e do ideal poder democrático sobre essa prisma surge, na última década, a legislação arquivística na esfera federal, operando para a intervenção do papel original dos arquivistas, servido ao Estado para transformá-lo em importantes mecanismos de exercícios de direitos individuais e coletivos. na estreita dos novos rumos políticos do Estado brasileiro, constituído do Estado Democrático de Direito e com a Carta de 1988. Em breve, o breve panorama da história do direito e das suas correntes, do pensamento e, por outro lado, se faz parte da ligação para a lógica e interpretação da aplicação da leitura, dos futuros valores, ideias e crenças, concepções filosóficas de seus operadores. O olhar analítico nos conduz à interação da eficácia da lei, em que a essência do mundo, por fim, há qualquer norma jurídica. A evolução do histórico jurídico da proteção dos documentos e dos arquivos. Durante muitos séculos, somente os conjuntos documentais públicos eram qualificados como arquivos. Na Idade Média e ainda parte da Idade Moderna, o juiz arquivo, constituído para atributos soberanos e reservados a quem gozava do juro império, o privilégio dos sábios, monges e reis, o documento escrito passou a ser utilizado como instrumento de legítimação do Estado e prevalecia o direito tradicional, ditado pelos poderes absolutistas ou teocráticos, para entender situações particulares. Nessa fase, o direito não se baseava em princípios legais universais. As normas ganhavam sentido universal e desenvolvimento do século XVII e XVIII na teoria do direito natural promovida pelas mudanças sociais e pelo impacto do descobrimento do novo mundo e de novos seres e suas culturas, trazendo para o pensamento da época uma ideia de um bom selvagem. não se trata mais de uma universalidade da dita direito natural teológico. Na Manoel Salguero, Salguino, o que cedeu o espaço da circularização consequente do declínio da legitimidade intelectual dos teólogos, que foram substituídos pelos filósofos políticos ou jurísticas filósofos. Isso pode ser da fundamentação teológica da universalidade do direito universalidade do direito natural. Já se encontrava o eco da diversidade em credos religiosos que competiam entre si. Para que este direito alcançasse uma linguagem universal, era necessário desvincular os seus fundamentos de qualquer credo religioso, nacionalidade ou qualquer outro elemento que não se é a própria natureza humana, como em toda a humanidade. Ela entra o processo da universalidade das normas, considerando-se a expansão gradual dos seus efeitos para um número cada vez maior dos sujeitos para elas serem atingidos. Segue-se em uma série de características que anuncia a humanidade, com essa alteração de situação econômica e social, protagonizada pela burguesia, a necessidade da unificação do poder para se fazer frente aos poderes políticos e mitievais, vistos ao desenvolvimento do comércio e da economia, e a busca por novas fontes de riqueza, o ruptura da unidade religiosa e a perda da hegemonia da Igreja Católica em um movimento humanista. O direito moderno passa a ser aquele produzido pelo político unificado, organizado para detentor do monopólio e o uso da força da legítima garantia da ordem e da sua manutenção. Esse novo direito, direito estatal, será influenciado pelo juiz naturalismo racionalista, na medida em que se favorecer a maior parte da Europa a tendência sistemática das caracterizações das normas como geral abstrata, o objetivo destinado ao universal e à necessidade do direito positivo e como na Constituição escrita da sua expressão máxima está acabada para a eficácia dos direitos naturais, direitos que se identifica por uma lei e contra a posição da busca do justo para o caso concreto. Da época medieval, prevalece as regras de conduta formalizadas por leis escritas, preparando o caminho para constitucionalismo e a codificação, contribui para a gênese de direitos modernos o direito humano, cuja forte influência é o direito privado, que faz com muitos identificar como direito natural o direito constitucional inglês, e o seu exemplo, independente do parlamento, é dos tribunais em relação às prerrogateiras do rei. A modernidade traz para a cultura jurídica o debate central filosófico da filosofia jurídica, e que, um lado, a pretensão do juiz naturalista relacionada ao direito, pela qual afirma a supremacia do direito do poder, e de outros positivistas que reforçam a vinculação estreita entre o poder e o direito, resultando na noção de soberania e das suas consequências, pela qual a obediência e o direito de uma obrigação jurídica não é moral. No Brasil, o direito público vai se delineando após a independência. O Estado brasileiro surge de uma forma do governo imperial, que permanece até dia 15 de novembro de 1889, a dispensão do poder político durante a colônia e a formação dos centros efetivos do poder locais, onde encontramos fatores mais reais do poder, influenciam a organização política do país na fase imperial e nos primeiros tempos da república. Após a independência, a unidade nacional é a única questão que quer ser resolvida. O pensamento político da época coincide com o surgimento de novas teorias públicas que agitam o mundo ocidental, o liberalismo e o parlamentarismo e o constitucionalismo e o federalismo e a democracia, a república, é concebida pela Constituição do Império Brasileiro em 1824, a reboque do espírito do artigo 16 da Declaração Francesa de 1789, pelo qual não se entende a uma Constituição da sociedade onde não é assegurada a garantia dos direitos nem determinada separação dos poderes. Institui-se pelo poder unificado. E nesse contexto nasce o arquivo nacional do artigo 70 da Constituição do Império para a guarda original de todas as leis assinadas pelo imperador. Surge a regulamentação da forma, entretanto, se da 1838 e a sua integração da Secretaria do Estado do Negócio do Império, o sexto ano do nascimento, que lhe confere a feição dos arquivos governamentais. O foco da história normativa dos arquivos e a evidência da longa trajetória dos documentos e a sua função a servir do Estado e por mais de um século o arquivamento de documentos com a finalidade principal, se não exclusiva da legitimação do Estado e da Constituição da identidade nacional. O documento só ganha relevância jurídica do direito brasileiro com a Constituição de 1946, que incluiu entre os bens e valores históricos artísticos que ficaram sob proteção do poder político, corrigindo na omissão da carta anterior. É certo que, entretanto, pela Organização da Proteção do Patrimônio Histórico Nacional, em 1937, estabelece a figura do dombamento e aplica-se também aos documentos, embora não definha expressamente o rol dos bens móveis e imóveis que interagem com esse patrimônio. José Honório Rodrigues observa-se que os documentos manuscritos não estavam resguardados pelo decreto de 1937. O Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, criado em 1936, hoje Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN, passa a cuidar também do dispositivo legal, da catalogação sistemática da proteção dos arquivos estaduais, municipais e eclesiásticos particulares, o que contribui para os erros grosseiros, pois invadia-se para atribuições específicas do Arquivo Nacional. Outras tentativas dispersam a defesa e o proíbe a exportação sobre qual a forma dos assírios documentais, bem como bibliotecas, constituídas de obras brasileiras sobre o Brasil, editadas no século XVI e XIX. A falta da legislação federal específica não garantia a autonomia do documento, bem como tutelando o que veio a ocorrer somente em 1991, com a lei chamada Lei dos Arquivos. Desde a criação do Arquivo Nacional até o advento dessa lei, tutelados os documentos de arquivos, realizavam-se de modo transverso, mediante atos administrativos que tinham, por fim, de estruturar os arquivos do governo federal, regulamentar quaisquer que sejam ali guardados. Entre arquivos mais antigos está o Ministério das Gerações Exteriores, organizado em 1828, e o seu regulamento de 1842. Prevê, entre outras conservações de documentos, nesses existem, como originais dos tratados de papel extradito de Lisboa, em 1807. Além da catalogação das leis do Império e das obras do Direito Internacional, o Arquivo Militar foi criado por Dom João, de 1808, para a conservação dos mapas, cartas, planos e projetos de engenharia, segundo José Honório Rodrigues. O atual arquivo do Exército foi criado há mais de 100 anos, depois, e dada, e tem a ver, com este arquivo militar. O que se mandava guardar, e o que se mandava hoje, do Arquivo Nacional, durante este tempo, em relação aos sucessivos decretos de organização ou instituição, tanto no governo imperial, quanto no republicano, era meticulosa e taxativa, relacionando nominalmente quais documentos ali deviam ser arquivados. A intenção está sempre correspondendo à realidade, pois nem tudo era recolhido ao Império do Arquivo Nacional, situações que ainda hoje permanecem a mesma, não obstante a atual da lei do arquivo. Dividindo inicialmente em três seções da Legislativa Administrativa Histórica, a Reforma em 1876, pela qual passa, então, o arquivo público do Império, amplia o rol dos documentos a serem arquivados, além de criação da seção jurídica, a maior contratação dos documentos, ao menos em termos normativos e administrativos. Em leão deviam ser depositados documentos relevantes, considerando-se o pujo, verdadeiro espelho administrativo do governo, por exemplo, os originais dos atos do Poder do Moderador, do Poder Executivo, e das proclamações dos manifestos dos governos imperial, cópias autênticas, declarações de guerra, ou bloqueios feitos pelo governo brasileiro, e os originais iguais aos atos do governo estrangeiros, com relação ao império originais tratados como intervenções internacionais que correspondem ativamente passiva com outras nações originais, contratos e empréstimos, certificados de propriedade, bens nacionais, depois de registro do Tesouro Nacional, relação de um processo de medição de marcação de terras devolutivas, decretos de promoção do exercício na marinha imperial, a coleção do diário oficial do governo, livros vindos de registro de decretos e cartas imperiais, nomeação de ministros, secretaria de estados, conselheiros, estados, recebispos, bispos, senadores, presidentes de província, bem como outros livros vindos, como já não fossem úteis nas respectivas repartições. Permanecem determinação de regulamentos anteriores de arquivar a seção de legitimar, além da constituição do império em todas as leis, decretos, resolução, assembleia geral, constituinte e da legislativa, cópias do ato da presidência das províncias. Na seção jurídica, mandava-se guardar originais do processo de eleitorais instaurados no Senado, dos da natureza política instaurados no Supremo Tribunal de Justiça para apuração de responsabilidade dos presidentes de províncias, dos agentes diplomáticos, dos magistrados, bispos, acervispos, relacionados aos conflitos de jurisdição ou de pretensão de perrogativas em atos de antigas e antigas devassas, inquérito de natureza criminal. É notável que há preocupação para preservar a história e a geografia no que o historiador José Honorio Rodrigo chama da consciência histórica do Império. Muitos desses documentos são de natureza cartoral, como os originais autores do nascimento batizados, o casamento de óbito, o contrato de casamento e os testamentos dos membros da família imperial, bem como os atos do reconhecimento dos filhos naturais do Império e do princípio imperial, na seção histórica dos originais e as cópias autênticas de todos os documentos concernentes à independência que estivessem na classificação especial, da mesma forma que relativos aos movimentos políticos a corte e as províncias, relatórios de censo, documentos sobre os descobrimentos e riquezas na natureza, desenvolvimento da ciência, letras e artes, agricultura, comércio, indústria e navegação, relativos à fundamentação de edifícios públicos e a inauguração dos tribunais, escola e institutos de interesse público, processo de concessão de privilégios, indústria, os mapas geográficos oficiais e todo e qualquer documento ou notícia sobre a geografia do país, a coleção dos anais meteorológicos, efermidades, efermidades, astronômicas, observatórios da corte, modelo de exemplar de patentes, e os livros, documentos e papéis de repartição distintas. cria-se a biblioteca de arquivos, cujo arquivo contraía com as coleções impressas da legislação brasileira e obras de direito público, a administrativa histórica de geografia do Brasil, a mapa-alteca, a classificação dos atos, mapas e planos e plantas, cartas geográficas, hidrográficas, antigos e modernos, e outras motivações exemplar da reforma de 1876, que pode servir para a inspiração das questões arquivísticas atuais. a revisão de compras de documentos à busca das novas existentes em outros países sobre a história, geografia, etnografia, indústria de riquezas nacionais, assim como a criação das figuras, agentes auxiliares, diretor, encarregador, de se encarregados de descobrir e levar para os arquivos de documentos importantes para a história, mediante a autorização prévia do ministro do interior ou requisição oficial deste outros ministros do Estado, agentes que teriam livre trânsito dos arquivos e dos cartórios em qualquer órgão público. O mesmo para a época da leitura de documentos manuscritos necessitava de aplicações de técnicas específicas para isso prévia de aulas diplomáticas em que ensinava a pediografia, cronologia, crítica histórica e regras de desclassificação de documentos. O acesso ao acervo era limitado e dependia de autoridades expressas do diretor, sendo somente o ministro que podia autorizar consultar os reservados à emissão de certidão mediante ao pedido do interessado, já na figura na figura como a atribuição dos arquivos. Entre seus empregados havia o cronista a quem incumbia a reescrever a exatidão as circunstâncias e o desenvolvimento dos fatos da sociedade política nacional, mencionando os documentos, comprovar-se e cabiam também, sendo cronista, escrever a história oficial do Brasil desde a independência, trabalhando para este renumerado acordo, com parecidas comissões especialmente designadas pelo ministro para examiná-lo, a função do cronista, assim como o paleográfico, desaparece com a reforma de 1923, quando o arquivo nacional passa a ser vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. São atribuídos pelo menos amanuenses de espécies de cupistas ou escreventes, significando que aqueles que escrevem organizações de 1930 e 1923 implantam as salas de consulta abrindo ao público o acesso ao acervo, passam a não a depender a autorização do escritor ressalvado para reservados cobram-se dirigentes no máximo da atuação e ativam a busca pelo reconhecimento dos documentos em sua competência direta, valendo-se para tanto a colaboração dos seus agentes auxiliares e devem ser reclamados por si ou por intermédio de um ministro. Sendo-lhe permitido corresponder com todos os funcionamentos públicos, veio o histórico do Arquivo Nacional e se mantém em grandes datas nacionais que devem ser lembradas por meio das exposições e promoções de cultura sobre a história do Brasil, vocação que se expande consideravelmente e regulamentado em 1958, quando passa a ser a finalidade dos arquivos, em outra hora a promoção da pesquisa histórica realizada na divulgação histórica da pátria visando a educação cívica do povo brasileiro, elabora-se um plano de investigação histórica do plano nacional e da publicações históricas do objetivo que parece ser a sociedade do serviço de pesquisa histórica, hoje uma unidade que resiste à demanda interna à medida que deveria atender aos pedidos da informação impressa do público do poder da União o ano de 1958 estabelece uma força de orientação normativa que vinha sendo adotado desde os primórdios da instituição o regimento aprovado este ano estabelece um padrão de estrutura organizacional mandando-se até as dias atuais imprime um caráter genérico abrangente ao tratar o documento que deve ser preservado a tônica a ser com base na relação da lei do arquivo o regime aprovado de 1975 e por sua vez utilizar a expressão patrimônio documental a expressão que considera a carta de 1988 a espécie do gênero patrimônio cultural assim desde 1958 os documentos a serem protegidos são arquivos de valor legal administrativo ou históricos oriundo de órgãos integrantes dos poderes da União e das entidades privadas por ela instituídas e os valores históricos provenientes de outras entidades públicas de origem particular a complexidade do Estado brasileiro e o volume gigantesco da produção documental surge a mudança do rumo normativo da matéria este novo traçado não significa contudo como adiante se verá a garantia do efetivo controle estatal sobre esses documentos nem o seu amplo conhecimento pela sociedade a seleção é uma questão de políticas internas do arquivo nacional do Ministério de Justiça do qual muitos anos da instituição fez parte segue-se um período do vácuo normativo prejudicial a identidade da ficção da conservação dos arquivos públicos a lacuna jurídica em que se desfaz considerando-se a criação da comissão permanente de avaliação dos documentos em todos seus órgãos e entidades administrativas na administração pública com a finalidade de selecionar documentos a serem eliminados ou preservados definitivamente delegando-se às comissões um imenso poder pois delas cabe ao final a responsabilidade de decidir o que verá ser preservado ou não sua regulamentação não define qual poder técnico e funcional dos seus componentes de modo de garantir o mínimo da avaliação iserta das instituições de políticas multidisciplinar levando-se em conta além dos aspectos arquivísticos históricos sociais políticos e jurídicos será que a falta de regulamentação adequada durante ao longo período em que leva o historiador e ex-examinador dos arquivos nacionais José Honório Rodrigues afirma que sua obra em 1982 não há política de arquivos no Brasil sua análise contundente dela tira-se lições sobretudo tratamos hoje como simples existência da legislação ainda tecnicamente de qualidade com os brasileiros não significa certeza da aplicação ideal a divulgação da consciência das condições materiais mínimas são fatores essenciais para que a lei não se torne letra morta e venha a ser disciplinada no caso de arquivos mortos lembrar que José Honório ao indicar a administração do arquivo nacional que disparou como sua cartaz com os seguintes dizeres silêncio e medição é um tempo do passado e que denomina a deformação no sentido do objetivo dos arquivos proporcionando o seu descrédito de fato que também ocorreu na França quando em 1830 os documentos encontravam-se amontoados no pátio das colunas quebradas do palácio Soubice pelo seu artigo nacional mereceu uma definição imensos metrópole a existência de uma política de arquivos e falta de regulamentação específica sobre documentos de arquivos por certo contribuíram para fomentar a cultura do descanso durante muito tempo envolve-se essa temática se a fase do império nem tudo recolhe o arquivo da república a situação agrava-se o arquivo nacional transforma-se praticamente em arquivo do ministério da justiça cuja estrutura integrou até meados de 2000 para onde se mandava os documentos de menor relevância acrescentar-se que o fato que os demais ministérios inclusive o da justiça sempre mantivem seus próprios arquivos os seus serviços de arquivos gerando a divisão e atribuição e o desestímulo para a guarda da documentação no órgão somente soma-se a isso ainda longos períodos de regime didatorial condições físicas inadequadas de guarda e conservação desqualificação técnica resultando perda irremediável da parcela significativa do patrimônio documental com a consequência de desaparecer qualquer possibilidade da sociedade vir a acontecer a informação e ali contida retardando seu progresso em relação à sociedade democrática seja pelo aspecto cultural histórico seja pelo aspecto da sua participação política por meio da constituição federal de 1988 os documentos ganham um novo status cabe a administração pública da gestão do documental do governamental as providências para franquear a consulta quanto elas necessitam dá-se início à política nacional dos arquivos públicos e privados na qual a gestão tem parte tem papel fundamental por meio da aplicação racional de técnicas arquivistas utilizando a seleção para eliminação de documentos sem valor e aguarda considerar os seus valores permanentes evita-se dessa forma preservar indiscriminadamente custódia sua implantação vem a ocorrer ao longo da década de 90 primeiro com a lei dos arquivos depois com os decretos regulamentadores e seguem-se instruções dos arquivos nacionais e as reduções do conselho nacional da CONAC criada pela lei referida presidida pelo diretor geral daquele órgão este arsenal legislativo resgata para o arquivo nacional a função original do arquivo governamental o âmbito do poder executivo federal a somatória histórica que desenha o caráter misto da sua atuação e ele compete aprovar as tabelas em prazo para eliminação aguarda a definição elaborada pela comissão permanente de avaliação de avaliação